Uma cãe atusida e a aldeia Houtio, Sucumulo, Hato, Willi, Kuainaru, e a facilidade de canalização temos. Residente Houtio Raimundo da Conceição Porreira-Hateten bem-matan ida-deit o suficiente para a comunidade aldeia-ida. E a tempo da comunidade aproveita-deit o também onde usa a necessidade diária. Também o governo precisa canalizar bem-mós da comunidade de Sira e a aldeia Houtio. Se sucumulo José Florindo Andrade-Hateten que lhe urou na comunidade aldeia Houtio, la hija facilidade canalização bem-mós. No bem-matan ida-deit o suficiente canaliza para a comunidade de Sira e a tempo bailoron tamba débito bem-ménus. Situação é, halo estudante, tamo escola tarde, tamba tenki, adão malu bem-mós. A comunidade Houtio, durante tempo barato, que a gente tem bem-mós. E a gente tem uma obra completa de Sira, e tem uma obra completa de Sira e a gente tem que Vamos lá, vamos lá. nós vamos lá. Os bairros lhe airs, depois... os bairros lhe rs, os bairros lhe rs. Os bairros lhe rs. Os bairros lhe breaths. Os bairros lhe rs... ...olha eles e os bairros. Além de vemos, comunidades ida, nebe relador, cruzi estrada, a maioria se dá o acesso, balinha, eletricidade, aldeia, rautio e acefe família, atos ida, nenulo, resim, lima, rototal população, atos ualo, ruanulo, resim, neen. Fuzi hatubli kweinaru, mozes magno, arteteli.